Gostaram, né? Gostaram. Essa informação privilegiada, né? Do cabelo ser crespo por causa das energias do local. Como o mangue, tudo no mangue é tossido, é crespo, porque ali é um encontro de energia, né? O pessoal gostou. Procurei no Google, pastor, e não encontrei. Realmente, então assim, no Google eles falam alguma coisa assim de esfrega-esfrega, mas não é esfrega-esfrega não, é energia mesmo. Onde tem energias, o cabelo distorce, porque o cabelo é como se fosse uma árvore. Então veja aí no nosso canal, né? Porque o cabelo daquilo é tossido, por causa da energia, que é uma pirâmide, cabeça para baixo, é um mangue, em conta de duas energias, então há um redemoinho de energia. Tá bom? Gostou da informação? Informação privilegiada! Então vamos tomar um cafezinho, bora? Hum! Que delícia! Que delícia! Que delícia!